Então, bem-vindo alunos, agora em outra disciplina, disciplina de desenvolvimento de projetos educacionais, que eu já vinha prometendo para vocês trazer exemplos práticos para que vocês possam produzir materiais usando tecnologia e às vezes também usando tecnologia antiga, que é isso que a gente vai tentar mostrar hoje. Hoje nós vamos trabalhar com o stop motion, que é uma técnica muito utilizada pelos ingleses, os ingleses gostam bastante. Até hoje você vê criações no cinema dos filmes do Tim Burton, por exemplo, o Tim Burton tem vários exemplos de filmes usando o stop motion, com bonequinhos muito parecidos com esses que estão aqui em cima da mesa, e eu, para essa aula eu trouxe um convidado especial, depois ele vai conversar com a gente, que é o Jonathan, ele vai mostrar como que ele confecciona esses bonecos e como que eles funcionam para o stop motion, para vocês poderem entender todo o processo. E a gente vai fazer depois, um pouco mais para o final da aula, um exemplo também, nós vamos fazer um stop motion, nós vamos montar um stop motion aqui e vamos mostrar o processo final para vocês até o final dessa aula. Então vocês vão ter uma ideia de como que realmente se faz um stop motion e vão poder inclusive produzir em casa também, caso vocês resolvam utilizar essa técnica que a gente está ensinando, que vão ser três técnicas durante toda a disciplina. Então, o que que vem a ser o stop motion? Stop motion são fotografias que você tira, são imagens paradas, por isso que é stop, stop de parar, e motion de movimento, você vai dar movimento para as fotografias. Então, você vai tirar várias fotos de um objeto, por exemplo, vamos supor que você queira fazer um filme com um celular desse, então você coloca o celular em cima da mesa e você vai tirar fotos, pode ser inclusive com outro celular, você vai tirar fotos desse celular e vai movimentar ele e tirar outra foto, movimentar mais um pouco e tirar outra foto. Você vai tirando fotografias em detalhe dele, isso eu vou mostrar depois na prática, até você criar um certo movimento e não vai aparecer a minha mão movimentando esse objeto. A impressão que dá é que o celular está se movimentando sozinho, isso que é o stop motion. Dá para citar um exemplo do filme Nosferatu, a hora que o caixão sai de dentro do barco. É o mesmo esquema do celular, só que daí eles colocam o caixão e ele vai saindo aos pouquinhos do barco como se o caixão estivesse se movimentando sozinho. Isso. Mas é a técnica stop motion colocando, carregando o caixão. É, o cinema usava muito essa técnica stop motion no passado para misturando com o filme normal, né? Hoje já não se usa tanto, o pessoal evita um pouco, que dá bastante trabalho, você fazer a sincronização de um boneco, por exemplo, com um ator de verdade. E bonecos geralmente são menores, eles são pequenos, então você tem que gravar com uma câmera o boneco pequeno e depois gravar com uma outra câmera o ator e daí fazer a mistura na edição, depois com um efeito especial. Usando chroma key, que tem na Europa, ainda é bem praticado, né? O pessoal faz curta metragem na Europa atualmente usando essa técnica do chroma key atrás, o boneco no fundo verde, faz o movimento e depois só escolhe o fundo e no próprio fundo já coloca o ator. Exato, mas a gente não vai cobrar nada disso de vocês, a ideia aqui é só fazer um stop motion simples, no máximo de um minuto. Como eu faço com as minhas alunas de pedagogia, elas sempre fazem, a gente vai mostrar depois alguns exemplos também do que elas fizeram para vocês conhecerem e vocês vão ver que não é impossível fazer. É fácil, fácil não é, né? Porque dá um pouco de trabalho tirar as fotografias. Para vocês terem uma ideia, um movimento de um segundo são de 16 a 22 fotografias para trabalhar com o editor Movie Maker, né? Que é o editor que eu vou sugerir para vocês aqui depois, para quem escolheu. Outra coisa que é um pouquinho complicada também na parte do stop motion é marcar o movimento. Porque é bom você ter uma lista, dependendo do personagem que você vai fazer, para você ir marcando o movimento e também algo para ir acompanhando a tua mudança no movimento. Igual aparece nos vídeos do Ray Harryhausen, cara mais conhecido do... É o papa do stop motion. É o papa do stop motion. Ele usava um aparelhinho que era como se fosse uma agulha que ficava montado num tripézinho do lado do boneco e ele movia, dava um clique naquele tripézinho e ele fazia um movimento do boneco. Daí ele tirava, tirava o tripézinho, tirava a foto do boneco e voltava com aquele tripézinho para marcar onde tinha parado. Para daí fazer mais um clique e mais um movimento. Olha o trabalho que dá. Mas a gente vai ensinar um sistema mais simples para vocês, que é o que a gente vai fazer depois. Aí não precisa se preocupar com esses detalhes. A gente só está dando essa parte técnica para vocês conhecerem. Mas por que que... Um pouco maior, né? Claro. Por que que a gente escolheu o stop motion, né? Com uma das técnicas para vocês, né? Dentro da disciplina. Primeiro porque dá para você trabalhar dentro da realidade das escolas hoje, né? Não necessariamente com os bonecos. Se você tiver... Se você for um artista, que nem o Jonathan, e quiser fazer os bonecos, ótimo. Mas se você não puder, não quiser, não for professor de artes, de repente, se for de artes, eu acho que até deveria pensar em alguma coisa assim. Depois o Jonathan vai mostrar os detalhes. Mas se você conseguir fazer um stop motion já com os materiais inanimados, né? Que não se movimentam, já vai ser uma maneira bem interessante de trabalhar com os adolescentes, com os alunos de vocês. Outra coisa, outro aspecto que é interessante no stop motion é que você pode fazer isso com o teu celular. Você não precisa de uma câmera profissional. A gente vai usar uma câmera profissional aqui, mas a gente poderia fazer isso com o celular também, né? Sem problema nenhum. E o mesmo... Às vezes a mesma qualidade de um celular mais novo que nem esse aqui da Samsung, hoje você consegue fazer a mesma qualidade de uma câmera profissional, dependendo do... Ela tem melhorado bastante, né? Eu fiquei surpreso até com a qualidade das fotos. Então você pode usar um celular sem problema nenhum. E o celular hoje praticamente todo mundo tem, né? Com câmera fotográfica. E uma outra coisa que vocês vão precisar, que é essencial para fazer, é o editor Movie Maker, né? Isso pode ser baixado gratuitamente, ele está disponível na internet. Você encontra em vários endereços, em vários sites. Se você tiver interesse, né? E tiver um laptop, você pode instalar, ou no teu computador, no PC, você pode instalar esse programa sem problema nenhum. Vai precisar dele para poder fazer a edição das fotografias e dar um movimento para ele, né? É um editor simples, não é difícil de lidar com ele. Existem vários tutoriais, inclusive adolescentes, ensinando a usar o Movie Maker no YouTube. Você consegue, é fácil, não é muito difícil de utilizar o Movie Maker. Eu tenho feito aulas práticas com os alunos na disciplina de pedagogia, mas no caso aqui, como nós não estamos à distância, né? Fica um pouco mais complicado. Mas se você tiver, se você tiver interesse em fazer o stop motion, vai ser necessário que você saiba movimentar, editar com o Movie Maker. É o mínimo que é exigido para esse tipo de técnica, ok? Existem vários filmes, né? Como exemplos também, fora os que a gente já falou, né? Tem a Fuga das Galinhas, que eu acho que é o mais famoso, né? Que até os professores usam para passar para os alunos, para debater vários valores. Uma coisa que é legal no Fuga das Galinhas é a chuva. Que é uma das coisas mais difíceis de fazer no stop motion é a água. Pois é. Tem aquela cena que está chovendo, eles estão brigando na lama. Aquilo, para quem lida com o stop motion, é a coisa mais linda do mundo de ver. Eles fazendo a textura de água, as gotas no bico das galinhas. A própria gota de chuva caindo. Sim. Eu imagino a dificuldade, né? E são câmeras especiais, enfim. Então, a gente tem a Fuga das Galinhas, né? Como eu citei, que é um dos exemplos para cinema que foi feito com o stop motion. A Fuga das Galinhas, que é um filme longo, né? Tem quase duas horas. Ele leva alguns anos para ser realizado. A gente está cobrando de vocês um minuto só justamente por isso. Porque a gente sabe o trabalho que dá. As minhas alunas, nas oficinas que eu dou, o pessoal leva em média três dias para fazer um stop motion de um minuto. No máximo um minuto, né? E você tem que montar um roteirinho, tem que ter uma história, tem que ter sentido para a coisa. A gente vai falar disso também. O cenário que vocês podem fazer. Como você pode montar um cenário, né? Um cenário você pode fazer com uma caixa de papelão, por exemplo, dependendo do material que você está usando. As minhas alunas geralmente fazem isso. Elas aproveitam essas caixas de papelão grandes e montam um cenáriozinho dentro ali. Colocam um sol, um céu. Inventam algum fundo que combine com a história, né? Teve uma vez uma equipe que eu lembro, elas usaram uma casinha de boneca, que elas já tinham pronta. Então, a própria casa que ela era aberta na frente, elas puderam contar toda a história dentro da casa. Foi bem interessante. Tinha cachorrinho, família toda lá. Era bem legal. Uma outra coisa que o pessoal faz também é, por exemplo, trabalhar com educação no trânsito. Então, eles fazem pistas de autos, né? E daí usam esses carrinhos pequenos, né? Que existem esses carrinhos da Hot Wheels. Eles usam os carrinhos da Hot Wheels para fazer o stop motion. Também funciona. Então, você pode usar com qualquer material, na verdade. Playmobil, por exemplo. Tem outra coisa que também dá para usar. Na internet tem bastante papercraft. Papercraft. Que é de papel. Exatamente. Você faz o bonequinho. É barato, você mesmo cola, você mesmo faz e inventa o personagem que você quiser. É uma boa dica. O que o pessoal normalmente acha... O pessoal geralmente acha que o stop motion, a fundo das galinhas, por exemplo, que eu falei, é que é tudo feito de massinha. E, na verdade, não é. É um pouco mais complexo. A massinha, ela aparece, no caso, só como se fosse uma textura de pele. Como a gente tem a nossa pele, né? Então, é bom salientar bem isso, porque as pessoas acham que eu queria um monte de massa, né? Um monte de massinha de modelar. E não é. Se você for fazer com massa, eu até digo isso para as minhas alunas, usar só a massinha mesmo, é mais complicado de... Diogo, vai cair mais aqui. Os personagens da Fuga e das Galinhas, elas não foram feitas apenas com massa, né? Depois, nós vamos mostrar daqui a pouco para vocês os detalhes de como que é feita a estrutura, o esqueleto dos animais, no caso, das galinhas. E, depois, toda a parte de textura, da musculação e também até chegar na pele. No caso do filme, a pele é feita com massa, né? Os personagens que estão aqui já são com latex. Mas é um processo... É, é um processo parecido. E borracha de silicone. Mas é um processo muito parecido. Depois, o Jonathan vai passar os detalhes para vocês. Uma outra coisa que eu estava quase esquecendo de dizer, né? Eu falei que a gente pode usar o celular. E também seria interessante vocês conseguirem um tripézinho desse aqui, ó. Que eu estou mostrando aqui. Esse tripé, ele é um tripé pequeno, é barato. Não é difícil de conseguir. Para fazer o stop motion, é necessário tripé. Você não consegue fazer sem fixar a câmera, deixar ela bem parada. Então, você pode usar um tripézinho desse aqui. Ou pode usar um tripé normal, desses grandes, né? Que a gente vai usar, inclusive, aqui para fazer o nosso stop motion. Mas, para vocês conhecerem, esse tripé aqui, ele geralmente vende em lojas de fotografia. Ele costuma custar em torno de 10 reais, dependendo da região do Brasil que você está. Mas, é mais ou menos isso. Não vai te custar muito caro. E é um material que vai ser muito útil para trabalhar nesse processo do stop motion. Vai ser útil mesmo, né? Eu tenho vários deles que eu deixo com as equipes das alunas para elas poderem fazer o trabalho. O bom do tripé é também que você pode fazer a marcação. Sim, é verdade. Exato, porque o tripé tem que ficar parado no mesmo lugar e a câmera tem que ficar fixa aqui. Até você mudar o ângulo de gravação. Aí, se você mudar o ângulo, você pode até marcar os pés do tripé no papel, no papelão que você está usando. E daí, você pode modificar a posição e daí você marca novamente. Então, ele realmente é bastante útil para isso. Principalmente esse pequeno, né? Que é mais fácil de marcar. O grande já é um pouco mais complicado, né? Aí, você tem que marcar no chão. Para fazer a fitona crepe no chão. Isso. Aquelas marcas de atores, né? Até onde eles pagam e tal. Tem um cara que eu acompanho o canal dele no YouTube. É Nick Hilligos, o nome do cara. Ele ensina como fazer com o tablet. Usar o tablet e tem até um programa próprio para você baixar e utilizar para fazer a edição. Você só precisa tirar foto que tem no programa e você já edita. Edita no próprio tablet e já faz o curto ali. É, fica mais fácil, né? Bem mais fácil. É, mas é... Só que daí já entra um custo... Sim, sim, mas se a pessoa quiser seguir... Se especializar nisso, né? Fazer mais filmes e tal, né? Se empolgar com isso. Se for uma pessoa de arte, por exemplo, né? Ou de comunicação, né? Enfim. Aí nós temos também uma outra... Assim, daí fora o tripé e fora o celular, uma outra peça importante, no caso, para você colocar o celular aqui, ele não tem um parafuso específico para você encaixar ele nesse tripé pequeno. Então, o que você vai... Você tem que ir atrás dessa pecinha aqui, ó. Essa pecinha vocês já viram, vocês conhecem, só que vocês não conhecem dessa forma. Vocês conhecem ele como a base do bastão de selfie, que o pessoal usa dessa maneira, né? Para colocar o celular e fazer a fotografia. Então, é só a ponta do bastão de selfie. É isso que vocês precisam. Ela é vendida separada também. Por que você precisa dela? Para você poder encaixar o celular nessa peça. E daí, essa peça vai te permitir... Ela tem um buraco embaixo, né? Uma rosca de parafuso, que você vai poder parafusar nesse parafuso aqui do tripé. E esses parafusos de tripé, eles são universais. Então, ele pode ser parafusado tanto nesse pequeno, que eu estou mostrando para vocês aqui, quanto naqueles maiores, que são considerados mais profissionais, caso você já tenha. Então, esse parafuso, ele é universal, mas ele precisa dessa pecinha para poder encaixar o celular. Você encaixou o celular dessa maneira, que eu estou mostrando aqui, aí você vai poder ligar ele, colocar em um modo de fotografia e fazer as fotos do stop motion que você pretende fazer. Ok? Então, é necessário essas duas peças para você fazer um stop motion com o celular. Se você tiver uma máquina fotográfica digital e não quiser usar o celular, aí você não precisa dessa peça. Você só precisa do tripé para poder encaixar ele ali, a máquina diretamente no tripé e fazer as fotografias também. Ok? Então, continuando. Nós temos também, além dos personagens que a gente mostrou aqui, vocês podem usar também em casa. Às vezes, os filhos de vocês têm. Eu já dei alguns exemplos aqui, né? De material inanimado, de bonequinhos. Ah, você pode usar bonecos, tipo bonecos mesmo, que os filhos de vocês brincam, né? As minhas alunas, action figures, né? Para ficar mais chique. Ou então, aqueles bonequinhos de Playmobil, que são pequenininhos, encaixam. E o legal deles é que eles já têm um cenário. Eles têm aquelas peças onde eles encaixam e fica mais fácil para você criar movimentos com eles. Então, você pode fazer uma historinha do que você quiser, dependendo dos personagens que o teu filho tenha, no caso. Tem alguma referência? Dá para pesquisar no YouTube? Lego, stop motion? Ferve de imagem. Ferve de referência. Sim, não, tem vários. É o que mais tem, né? É o que mais tem. É verdade. Inclusive, eu encontrei vários tutoriais de meninos, de crianças, ensinando a fazer stop motion com o Lego. E muito profissionais, até. Eles realmente capricharam nas produções. E um do Star Wars, o jeito que eles faziam o sabre de luz surgir, encaixando as pecinhas. Ele encaixava as pecinhas para fazer o sabre de luz crescendo e depois encaixar uma peça única para fazer o sabre de luz. Então, aproveita, Jonathan, agora, mostra para nós a parte do esqueleto, para eles terem uma ideia de como é que faz. Vou deixar você falar um pouco mais agora. O esqueleto eu faço ele usando o arame de alumínio, que é um arame que tem resistência mecânica. Diferente do arame galvanizado, que você não pode fazer muita fricção com ele, porque ele arrebenta, o arame de alumínio ele aguenta bastante. Então, para fazer o esqueleto, a principal parte que eu uso no esqueleto é o arame de alumínio. E o arame de alumínio, ele faz as juntas, onde vai ter o movimento. E daí, no caso, o arame, é para você chegar nesse ponto aqui, primeiro você tem que trançar ele três vezes, é isso? Sim, é. São três pontas simples, né? Que você trança. Dois. Há dois para cada um. Então, aqui, no caso, é para cada dedo do personagem. Então, são cinco dedos, né? A mão é separada e depois ela é colocada junto. Essa parte de durepox aqui, né? Que você fez, é como se fosse essa parte do braço aqui, né? Sim, sim. E essa parte é a parte posterior do braço. E assim por diante, né? Você tem o tronco, né? Mostra assim para eles verem. Você tem o tronco aqui, né? Você tem o tronco, vem praticamente até aqui embaixo, né? A bacia. E daí, tem as pernas também todas divididas, né? Sempre com uma parte de arame sem o durepox, que é para poder fazer a dobra ali. Aqui, no caso, do joelho, né? Tem esse daqui, que é feito com madeira, que é até mais simples, porque é só furado a madeira e daí colado com... A madeira faz o papel do tronco, no caso. Sim, faz o papel do tronco. É até mais fácil para até encaixar depois. Sim. Porque pode fazer um buraco aqui e colocar um parafuso. Então, você pode trocar a cabeça. Porque uma das coisas que mais quebra é a linha de expressão, que é feita com arame. Só o arame, esse aqui de um milímetro, é só um fiozinho desse arame. Ou assim, igual o dedo. São as partes que mais quebram. A parte da face, fazer o movimento da face e dos dedos. Falando em face, mostra para nós agora a cabeça ali com detalhes. Sim, então... Para eles terem uma ideia de como é que você faz a cabeça. Os olhos são feitos separados. É utilizado miçanguinha. Dessas que a gente compra em qualquer loja que tenha miçanga. Daí é feita a bolinha branca, né? Pega a bolinha branca, é feito com tecido, a menina do olho. E daí junto, depois que coloca o olho, é só colocar a parte feita de látex. Seria o rosto, que seria a pele, no caso, né? A pele, que ela é elástica. É bem elástica. Aí, veste aí para eles verem como é que é, então. Daí ele fica montadinho. Direitinho no esqueleto. E daí, para vocês terem uma ideia, depois o processo final, quando ele está pronto, ele fica dessa forma. Esse cara aqui. Esse foi o primeiro boneco que eu fiz. Usei um esqueleto de arame galvanizado com um parafuso para fazer articulação. Só que eu não recomendo, porque apesar de ele ficar bem mais resistente que o de arame de alumínio, ele fica mais caro e também fica mais pesado e fica um pouco limitado a articulação dele. Por causa do parafuso. O parafuso ele limita um pouco e cada junta tem que ser uma junta ou tripla, tripla ou quádrupla. Tem que ser quatro parafusos. Dá muito mais trabalho, né? Muito mais trabalho. E daí cada parafuso tem que soldar. Esse foi o único que você fez, assim? Aí depois você partiu para os arames mesmo. Sim, sim. Que é o universal, né? O que todo mundo usa, né? E o arame de alumínio não é difícil de achar. Porque se você comprar cabo de telefone ou cabo de luz, dependendo do filamento, se você for na matéria de construção, ele é enrolado nesse cabo, esse tipo de arame. Sim. Para dar resistência nele. Então é bem fácil de achar. Então, para vocês terem uma ideia, todos esses bonecos que estão em cima da mesa aqui, todos eles são articulados e todos foram feitos para stop motion, né? Porque eles começam igual esses dois bustos aqui que eu trouxe. Tem o Ima Killing aqui, o Sr. Gamble, e tem esse alinhazinho gray aqui que eu fiz. Eles começam assim, em clay, que é um material base, onde você faz a escultura. E depois tem um molde, se puder me alcançar, por favor. Então, essa peça aqui é silicone azul. É diferente do silicone para stop motion. Esse aqui é o silicone para fazer molde. Eu usei ele aqui só para fazer uma cabeça base, para eu poder fazer tanto peruca, quanto capacete também, que eu uso para... como se fosse um manequim. Eu fiz essa aqui, reproduzi isso aqui, para usar como manequim. Porque o silicone próprio para stop motion é o silicone branco, que daí você pode tingir. E ele tem uma resistência mecânica bem maior que a do... do... do látex. Apesar do látex, ele ser mais barato, o silicone próprio para stop motion ele é mais caro, só que dura mais tempo. A vida de um boneco feito de látex é de cerca de 20, 30 anos. Já um feito com silicone próprio para stop motion também tem outro silicone mais, digamos... Apropriado. Mais apropriado, que é o silicone platino. Dentro dos 60, 70, até 100 anos de durabilidade do boneco. É, mas a gente não precisa disso aqui. Não, não. A ideia aqui era só trazer o artista, que monta esses bonecos para vocês conhecerem a técnica, conhecerem o processo. Se vocês tiverem coragem de fazer alguma coisa nesse nível, estão convidados, porque a ideia aqui realmente é fazer... Ele acha que não é difícil. Esse eu... Eu já fiz um boneco uma vez com um aluno. Eu estava dando uma oficina do stop motion em que o aluno quis fazer um esqueleto e quis montar um boneco. E daí ele acabou fazendo um boneco sem esqueleto, esqueceu. E daí nós tínhamos que ficar depois enrolando os arames para ele poder fazer a parte do arame e ele tiver que desfazer o boneco, colocar um arame e daí ele funcionou. Ficou bem interessante, realmente. Mas só que no nosso caso a gente não usou doripox, a gente usou só armação de arame porque o corpo do boneco já estava pronto. Dá para fazer isso, dependendo até do boneco, da expressão que você quer dar para o boneco, digamos, da textura do boneco, assim, do movimento. Dá para deixar um exemplo, eu fiz um bonequinho, até não trouxe ele, mas do Jake, do Hora da Aventura. Então, ele não tem articulação no braço, é só um arame para ele poder fazer um movimento como se fosse de borracha, igual ele é no desenho. Sim. Que ele consegue torcer o braço dele do jeito que ele quiser. Como se fosse o homem elástico. Isso. Como se fosse o homem elástico. Legal. Então, agora eu vou entrar em uma parte um pouco mais técnica para vocês terem uma ideia. Obrigado, Jonathan, pela explicação aí. Bacana. Vocês vão trabalhar, de preferência, com objetos inanimados, que depois a gente vai dar os exemplos para vocês verem. Qualquer objeto serve, pode ser um óculos, uma tesoura, um bonequinho, como eu coloquei, action figures, carrinho. Um jeito bem fácil de fazer animação, até deixar a ideia, com EVA. Com EVA. Fazer o desenho, recorta o EVA, ele faz o dorso, a cabeça, os braços e as pernas separadas. Depois ele só faz o movimento. É, uma equipe de alunas minhas usou, aliás, uma não, várias, pedagogia, o pessoal mais usa é EVA. EVA parece que o pessoal já coloca na EVA igual pedagogia. O material que a gente usa bastante. E é engraçado que o cosplay também usa, né? Esse pessoal que se veste de super-heróis, né? Que inventam umas fantasias legais. Eles usam EVA, mas só que o EVA é pintado, então para parecer metal, é um outro nível de acabamento. Tanto que você não diz que é EVA, né? Mas vamos voltar para a nossa aula aqui. Então, o stop motion, ele vai se dividir em três fases, tá? Vocês vão poder evidenciar isso no vídeo depois. Então, nós temos a pré-produção, a produção e a pós-produção. Ele funciona mais ou menos como fazer um filme, um curta, enfim, é uma regra básica para qualquer coisa que você vai produzir em vídeo. Então, na pré-produção, que é um processo que eu considero mais rápido, é onde você vai criar a sua ideia, você vai pensar num conceito, no nosso caso aqui, um conceito que tem a ver com a nossa disciplina, mas eu vou deixar livre isso para vocês. Vocês pensem num argumento, numa história simples e curta, né? Que caiba nesse minuto que é a ideia de fazer o filme. Se ele ficar com um pouco menos, se ele ficar com um pouco mais, também não tem problema. Não é uma regra, tá? É só para vocês terem uma noção de mais ou menos quanto tempo que a gente vai exigir de vocês caso vocês resolvam fazer o stop motion. Para vocês terem uma noção, um filme de um minuto, ele tem que ter pelo menos 1.600 fotografias. 1.600 fotografias, é isso mesmo. Então, nós temos três fases dentro da parte de edição que vocês precisam tomar conhecimento, que é a pré-produção, a produção e a pós-produção. Na pré-produção, que é um processo mais rápido, vocês vão precisar ter uma ideia, que seria o conteúdo ou o conceito educativo, ou enfim, um conceito, uma história, né? Que você possa elaborar, um argumento, no caso, uma história simples que tenha começo, meio e fim e que caiba dentro de um minuto, por exemplo, que é o que a gente está tentando exemplificar para vocês aqui, né? Para vocês terem uma ideia, um minuto de duração para um stop motion dá cerca de 1.600 fotografias. 1.600, eu estou repetindo para vocês perceberem que é um número grande, isso para fazer 1 minuto só. É a média, mais ou menos, que a gente precisa para fazer um stop motion bacana, para ele ficar convincente. Se você ficar com preguiça e fizer menos, ele não fica legal. Eu tenho alunos que elas costumam fazer essa malandragem, elas, ah, eu vou fazer menos fotografia. Aí fica dando uns pulos, não fica bacana. Então, se você quer fazer um stop motion legal mesmo, com aquele movimento quase realístico, você precisa pensar nisso, são 16 a 22 fotos por segundo. Isso dá cerca de 1.600 fotos para fazer um minuto. Diga, ali está com a marcação certinha para não perder o movimento. Sim. Enquanto também na questão do cada milímetro que você vai mexer no boneco, você tem que ter consciência que tem que tirar uma foto. Sim. Para não dar aquele corte. Aí, em cima dessa ideia do argumento, que você criou a história, você precisa elaborar um roteirozinho, um roteiro simples para você conhecer mais ou menos a sequência da história. E participando desse roteiro, você tem que pensar em um storyboard, que seria mais ou menos uma sequência de desenhos como se fosse um desenho animado, uma história em quadrinho, e pode ser feito com um risquinho mesmo, com aqueles bonecos de risquinho que eu falo, que é uma bolinha com um corpinho num risco e não precisa saber desenhar para fazer isso. Todo mundo sabe desenhar bonequinho de risquinho. Então, você pode usar esses risquinhos e montar mais ou menos a sequência de história que você quer para ficar mais fácil de você trabalhar com os seus bonecos ou com os objetos que você escolheu para fazer a história. Nessa parte, a gente volta de novo no Harry House, que ele fazia. também os desenhos dele... Mas ele era desenhos profissionais. Era um artista de mão cheia e fazia... Cada storyboard ele fazia um quadro. Sim, ou seja, dá até para fazer um HQ com o material dele. Não é o que nós estamos recomendando aqui. Aqui você pode usar um storyboard simples. Um dos precursores dessa técnica de usar o storyboard para poder montar o teu stop motion. Para você ter a sequência certinha, não adianta ter só ela na cabeça ou escrita no papel. É bom você ter ela desenhada para você poder montar a cena. Você não se perde na produção. Por isso que a gente chama de pré-produção, porque ela é feita antes da produção. Se você pensa em tudo isso antes de você fazer a produção, fica muito mais fácil o teu trabalho. A gente está ensinando uma técnica aqui para facilitar a sua vida como feitor de stop motion, no caso. Depois que você fez o storyboard, aí você tem que pensar também no cenário que eu tinha comentado antes. Eu sugeri cenário com caixa de papelão, mas pode ser uma casinha de boneca, enfim, pode ser um cenário que você vai criar mesmo. Papel Paraná. Papel Paraná, que é o material que o pessoal de arquitetura usa. Você pode montar um, se você tiver talento, você pode até fazer uma maquete de papel Paraná, etc. Então, você pode fazer o material como você achar melhor para esse cenário. E depois pensar nos personagens, e decidir que personagens que você vai usar dentro daquele cenário que você escolheu. Então, se você... Ah, e se você pode escolher, de repente, fazer uma coisa mais simples. Ah, eu quero fazer um stop motion bem simplesinho, não quero me preocupar muito com o cenário, com essas coisas. De repente, você pode usar uma mesa de cenário e os objetos simples, como eu falei, né? Um óculos e um celular, por exemplo, que se encontram e conversam entre si alguma coisa e depois vão embora. Então, você pode elaborar o que você quiser em cima do material que você escolher. Então, depois que você escolhe os personagens, praticamente terminou a parte da pré-produção. Aí a gente vai para a parte da produção. A parte da produção é mais lenta, como eu falei, por conta do número de fotografias que eu tinha sugerido, né? De 16 a 24 fotografias para fazer um segundo. Então, essa parte de fazer as fotografias é a parte mais demorada, é a parte mais cansativa e é a parte que o pessoal costuma reclamar mais, né? As minhas alunas reclamam muito dessa parte. Mas, eu acho que o sacrifício de fazer essa parte da produção, ela vai ser benéfica no final, você vai ficar muito animado com o resultado final, né? Tem uma coisa muito mais chata do que fazer o molde. O molde é uma coisa muito mais chata. O molde se você for trabalhar com os bonecos nesse caso, né? Tem gente que não sabe o que é chato na vida. É, porque você... Não, e demora bastante, né? Para fazer. Esse processo é demorado. Por isso que a gente não está sugerindo fazer o boneco agora, né? A cama do molde é horrível de fazer. É? Nossa, é horrível. É a parte que existe para fazer a cama do molde. Então, passando a parte de produção, a gente vai para a parte da pós-produção, que é um pouquinho mais complicado porque exige aquele conhecimento de edição que eu falei para vocês, né? Então, se você... Você tem que saber usar, no mínimo, o Movie Maker. Existem outros editores amadores e profissionais que você pode usar também. Se você tiver esse conhecimento, fica mais fácil, né? Se vocês forem trabalhar em equipe, por exemplo, aliás, eu recomendo que façam em equipe um trabalho desse. Não é um trabalho para fazer sozinho, como a gente vai fazer aqui, né? Um mexe no boneco, o outro anota o número de fotografias que foi tirado e o outro tira a foto. Então, no mínimo, três pessoas para poderem atuar dentro de um stop motion simples, né? Uma coisa bem... É sempre o cara com a prancheta anotando para não se perder na hora de montar as fotos. Sim. E sempre enumerar também as fotos. É, até porque você não vai usar o... Você não vai conseguir terminar num dia, uma tarde, por exemplo, né? Você não vai terminar todas as fotos do filme que você escolheu. 1.600 fotos você não vai tirar numa tarde. Você vai precisar de alguns dias. Eu lembro que os anúncios de artes que eu dei à oficina aqui, eles usaram três dias para fazer todas as 1.600 fotos. Você vai dar a carta crepe também no braço para você marcar onde é que parou o teu boneco ou o teu objeto. Exato. Você vai marcar o lugar nele na mesa e não mexer. Sim. Ou deixar o objeto na mesa do jeito que está e não mexer até o dia seguinte, exatamente. E esse tipo de preocupação normalmente as pessoas não levam a sério. E daí o que dá? Dá uns pulos feios, assim, sabe? Na hora que você vai assistir e daí você percebe que o negócio não foi bem feito, né? Então, tem que tomar cuidado com esses detalhes. O Goku está ele transportando, né? Parece na outra cena. E depois que você termina o trabalho, né? De edição das fotografias, aí você vai ter outros problemas para resolver. Você tem que decidir se você vai colocar um fundo musical, se você vai fazer pesquisa de áudio, de som, de preferência liberado, né? Na internet a gente tem bastante, tem banco de imagens, tem banco de sons também, tem banco de trilhas sonoras. Você consegue tudo gratuito se você quiser ou se você quiser pagar preços módicos, né? Também você consegue para, às vezes, uma música um pouco melhor e tal, né? Uma trilha mais legal. Até cena de filme, se você quiser colocar no meio, dependendo do filme que já estiver livre, né? A utilização da cena, dá para você colocar... É, na internet tem muita disponibilidade hoje em dia, né? Aliás, facilitou muito. Facilitou muito a vida, né? Dos alunos. Um curta que eu fiz do King Kong, eu coloquei a cena do pessoal vendo o King Kong chegar, daí corta para o meu boneco. Que só foi um... E como é um filme antigo, também parece que já está liberado as imagens, né? A partir dos anos 30, a maioria dos filmes está liberado. Mas uma coisa importante quando você faz um filminho curto, mesmo que ele tenha só um minuto, é fazer uma abertura e fazer uma ficha técnica no final, colocando o nome de todo mundo que trabalhou, que te ajudou. Enfim, a gente tem o costume de quando está assistindo um filme no cinema, entra a ficha técnica, a gente levanta e vai embora, né? Para evitar isso, os filmes da Marvel, por exemplo, né? Que são de super-heróis, eles estão colocando cenas extras no meio da ficha técnica até o final para você ficar lá. Para vocês terem uma ideia, Guardiões da Galáxia foram cinco cenas extras que você tinha que ficar até o final para poder assistir tudo, né? Para respeitar as pessoas que trabalharam naquela produção, né? Então, imagine, você faz um curta, coloca uma ficha técnica, vai exibir os teus amigos, chega na hora da ficha técnica, eles desligam e vão conversar com você. Ah, que legal! Em vez de checar até o final, né? A ficha técnica é uma forma de respeito, né? Para quem trabalhou naquilo, assim como a ficha técnica que dá aula, né? Que passa no final, né? O nome de toda a produção, da equipe, a gente tem a obrigação de saber quem trabalhou, quem que está ajudando o professor que está aqui, né? Que está atrás das câmeras que vocês não estão vendo e que são responsáveis também pela aula que vocês estão assistindo, né? A ficha técnica é como se fosse a bibliografia ou referências. Isso. É um trabalho acadêmico, você precisa colocar no final, você precisa citar os teus autores. Claro, porque a pessoa tem que saber quem fez, né? Exatamente. E quem produziu, quem editou, quem fez toda a parte técnica, né? Também. Então, isso é importante. Então, eu sempre cobro isso das minhas alunas. Façam uma abertura, coloca o título do filme, né? E isso no começo, né? Antes de começar o filme. E no finalzinho, você coloca... E o Movie Maker permite fazer esses dois processos. É bem facinho. Tem botão lá que já coloca lá é título... Se não me engano, é título... Título... Não, tem... Eu sei que tem ficha técnica. É que tem uns tem em português, outros tem em inglês. Vai depender do Movie Maker que ele vai usar. Mas tem os botões bem fáceis ali para você colocar. É, daí ele escolhe os efeitos, né? Aí tem opções. Então, essa... Inserir a abertura e a ficha técnica elas são importantes. Depois vocês vão ver aqui. Eu vou mostrar algumas fichas de como você pode montar a sinopse, o nome dos personagens que você criou, como que você pode montar essa historinha. Vocês vão ter isso como exemplo para poder usar... Como exemplo, né? Para vocês poderem montar o stop motion de vocês. E a mesma coisa para o roteiro. Para vocês montarem o roteiro também. A gente vai exemplificar e mandar esse material. Uma outra coisa importante para você saber quando você vai montar um filme, seja stop motion ou seja um vídeo caseiro mesmo, que você às vezes está fazendo até um casamento de repente, a regra é a mesma. Então, existem os planos de filmagem para você poder elaborar. Você pode fazer planos no stop motion também se você quiser. Então, como que... O que são esses planos? Planos são aquelas maneiras de você fazer uma apresentação de imagem de uma determinada cena de um filme. No caso, um filme de Western, por exemplo. Quando ele começa, geralmente ele começa mostrando uma cidade ao longe, um trem chegando, você vê aquele... Eles chamam de panorâmica ou plano geral, que é aquela cena bem ampla e você vê vários personagens... Aquelas coisas passando ao vento que tem nos Westerns. E daí tem alguns caras andando a cavalo ao longe, um trem passando e tal. Depois é que eles aproximam a câmera e mostram outros planos. Então, esse plano é o plano geral ou o plano panorâmico. Depois a gente tem o plano médio, que aí são aqueles planos mais fechados. O plano médio mais conhecido é a apresentação de um jornal, de um telejornal de televisão, por exemplo. Como nós estamos aqui agora, nós estamos aparecendo em plano americano para vocês agora. Nós estamos cortados aqui, você está me vendo só dessa parte para cima. Então, isso é um plano americano, que é o que vocês estão assistindo agora em casa. Depois nós temos o plano médio. Depois nós temos o plano americano, que é o plano que é cortar as... cortar as pernas, né? Então, a pessoa está de pé, mas eles cortam a perna dela para poder mostrar um pouco melhor essa parte do corpo aqui, né? Então, eu não estaria sentado, eu estaria de pé e daí estaria cortado... O filme do John Wayne? Isso, o John Wayne foi o primeiro filme que foi usado essa técnica do plano americano. Por isso que o nome se chama plano americano. Os americanos, os norte-americanos que inventaram a sua técnica, que é utilizado até hoje. Bom, um outro plano que a gente tem é o plano close-up, que é um plano que mostra, por exemplo, o meu rosto inteiro, que seria mais ou menos como se imagina uma cena aqui, né? Onde eu estar aparecendo o meu rosto, isso seria um plano close-up. Aqui, ó. Isso aqui, isso que vocês estão vendo agora é um super close-up. Esse é o plano detalhe, então. É um plano que pega só um detalhe da pessoa, no caso aqui o meu olho, né? Que vocês estão vendo. Se fosse um boneco do stop-motion também, você pode pegar um detalhe do olho do personagem, você estaria usando um plano detalhe. Então, esses exemplos que a gente deu, vocês podem usar ou não. Vai ficar muito mais rico o stop-motion se vocês usarem esses planos, né? Que a gente deu de exemplo aqui. Isso usando a câmera de vocês com os personagens que vocês escolheram usar. Ok? É a questão da vida, né? Vida, né? Sim, claro. O stop-motion principal é a vida que você dá. Ele dá vida e dá um realismo também, porque dá a impressão que você tem várias câmeras, né? Na verdade, só tem uma, mas dá a impressão que você está usando várias câmeras. Tem duas palavras que o Harryhausen usava, que é complexo de Prometeus e síndrome de Zeus. Que você cria o personagem e depois você dá vida para ele. Como se fosse os deuses do Olimpo brincando. É porque o stop-motion ele vai fazer o que você quiser, né? Isso que é legal. Mas, gente, então era isso para hoje. Na próxima aula agora a gente vai fazer a parte prática para vocês conhecerem, ok? Então, aguardo vocês lá. Obrigado. Já o celular em modo de câmera, em cima do tripé, né? Com o material que eu tinha mostrado para vocês, apontando para o nosso bonequinho que está lá, que é para stop-motion, que o Jonathan vai fazer os movimentos. Então, eu vou tirar as fotografias com o celular para mostrar para vocês que realmente dá para fazer com o celular. Ele vai movimentar o boneco e daí no final a gente vai fazer a edição e vocês vão ver o processo pronto, ok? Ele vai fazer um movimento simples porque esse boneco ele tem movimentos limitados, ele não dá para andar nesse cenário que nós temos aqui, mas ele pode movimentar os braços e a perna. Então, é isso que a gente vai fazer para vocês terem uma noção do trabalho que dá para fazer isso. Então, vamos fazer a primeira foto. Foi. Pode começar os movimentos, Jonathan. Olha, ele movimentou praticamente nada. Eu tiro a segunda foto. se movimentou muito agora. Menos, isso aí. Aí, terceira foto. São 16 até a metade desse. Menos, menos. Aí. Ok? Então, vocês percebam que cada movimento que ele faz pequeno, eu tiro uma fotografia com o meu celular. E o celular sempre parado, sem movimentos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto